Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na República Popular da China, onde deixou o mundo em alerta. Antes da Covid-19, já houve várias pandemias em todo o mundo que mataram milhões de pessoas, a exemplo da peste negra, varíola, HIV, praga de justiniano, gripe espanhola e a cólera. No caso da Covid-19 no Brasil, as pessoas foram obrigadas a tomarem a vacina sem ao menos saberem os efeitos colaterais que a vacina poderia causar no futuro. O povo brasileiro também enfrentou isolamento social em todo o país, desemprego em massa, fábricas e lojas fechando as portas por causa do isolamento social, mais de 600 mil mortos em menos de dois anos e um caos total. Mas a Covid-19 no Brasil tem uma particularidade em especial, a corrupção. Houve casos de corrupção em todos os estados do Brasil, de líderes governantes a cidadãos comuns. Vários técnicos em enfermagem foram flagrados desviando a vacina da Covid-19 ou fingindo aplicarem a dose nos pacientes para venderem depois as vacinas desviadas. Estranhamente, pessoas morreram de Covid nos hospitais rapidamente, sem os parentes terem direitos de verem seus entes queridos pela última vez e de até se certificarem de que realmente era o parente morto. Que a Covid-19 matou muitas pessoas aqui no Brasil, disso eu não tenho a menor dúvida, mas que a corrupção matou muito mais nesse período, isso é incontestável.